Fala galera, ó, hoje todo mundo fala que churrasco de homem é só picanha, é só carne, a mulherada reclama pra caramba, não vamos fazer isso cara, vamos fazer uma coisa fácil que todo mundo vai gostar, ó aqui ó, minha picanha já tá aqui ó, já tá aqui, vamos fazer a picanhona, mas o que que eu vou ensinar a fazer aqui hoje, é só coisa fácil que a gente explica, que legal, maionese caseira, aqui a gente corta a batatinha, é gosto do freguês ó, mas eu cortei desse mais ou menos, desse tamanho, aqui é só batata, aí aqui a gente vai colocar os ingredientes ó, pimenta do reino, óleo, ovo e sal, mais nada, é muito fácil, a gente vai cozinhar essa batata, tá, e depois a gente vai colocar, eu coloquei aqui pra essa quantidade de batata, quatro ovos, e a gente vai jogar óleo aqui, aos pouquinhos, aos pouquinhos até da emulsão, o que que é emulsão? vai ficar aquela consistência de maionese gostosa, e só isso, e vamos ver o que vai dar, já já eu mostro pra vocês E aí galera ó, nossa batata já tá cozida, vou pôr o escorredor de batata aqui, ou de macarrão né, no caso, vamos jogar aqui ó, vamos escorrer, pronto, batata cozida, Maionese já batida, agora é só esperar esfriar um pouquinho, misturar e pôr pra gelar, vocês vão ver o resultado depois Dá pra tirar os óleos da minha picanha? Aqui ó, é a maionese hoje ó, maionese junto com a picanha, olha a consistência aqui ó, vamos jogar em cima da batata ó, dá uma olhada Depois, só esperar esfriar, e tá pronta a nossa maionese, é claro que cada pessoa pode adicionar mais coisa que quiser, raspinhas de limão, cenoura, outras coisas que quiser, mas eu prefiro só a maionese desse maneira, pra acompanhar com o churrasco Salsinha? Bora!